Fala na Sanxbox, beleza? Aqui é a JC pra esse vídeo do canal Shoplifter Eu quero passar pra vocês uma dica pra vocês que gostam de jogar GTA Online Um local pra pegar dinheiro fácil Você pega aí um dinheirinho bem tranquilo, bem de boa Então eu tô aqui no Offline, tá? O local é esse aqui Eu vou mostrar pra vocês aqui como pegar dinheiro fácil aqui e rápido no GTA Online Eu tô aqui no GTA Online E vou dar um rolezinho na noite do GTA Online Vou ver o que rola na noite Opa, o que temos aqui? Isso aqui Beleza Ih, tem mais aqui Ah, tá Tem que ir embora? Não ir embora não Tô com uma ideia Ah, tá Ah P子oro Ah 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 O que é isso? Vamos testar o sniper agora. Continuando em meu rolezinho no GT Online, no Jogatina. Vamos testar, vamos testar, vamos testar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, aqui é um excelente lugar para pegar dinheiro Excelente lugar para pegar dinheiro aqui no GTA Online Está sem grana, só vem aqui